3, 2, 1, pá, pá, pum! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Ó, o São Paulo tem interesse na contratação do Marcos Guilherme, que depois do fim do empréstimo com o Santos, voltou pro Inter e rescindiu. Tá livre no mercado, mas eu vou explicar toda essa situação pra vocês. Antes, eu queria falar da Centauro, porque a Centauro sempre tem uma promoção especial na nossa vitrine e você usa o cupom HERNANDEZ pra ter, ó, 10% de desconto na compra dos seus produtos. Entra lá e confere. Tem o link na descrição e também o QR Code aqui na tela. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, saiba você que todos os dias tem muita informação pra vocês. Basta se inscrever, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Me segue lá nas redes sociais também. Ó, Marcos Guilherme, jogador que já atuou no São Paulo em 2018. O São Paulo tinha contratado ele por empréstimo e tinha uma opção de compra na época. Só que o São Paulo não tinha esse valor pra poder pagar o jogador. Na época, era até o técnico Diego Aguirre, que dizia que, ah, igual o jogador a ele, tem vários na base aqui. Enfim, isso foi uma situação que o Marcos Guilherme ficou bastante chateado de ter ido embora do São Paulo. Ele queria ter ficado. É um jogador que gostou muito do clube, se identificou muito com o São Paulo, mas seguiu a vida dele profissional. Agora, o que que acontece? O jogador está livre no mercado, porque depois que terminou o empréstimo com o Santos, ele voltou pro Internacional e rescindiu o contrato. O São Paulo vê Marcos Guilherme como um jogador que interessa naturalmente, né? Porque é um jogador que tem história, o clube já conhece, e principalmente pelo fato de ele estar livre no mercado. Só que é o seguinte, o que eu explico aqui pro torcedor, e eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, não é porque o jogador está livre no mercado que simplesmente vem aqui, bota a camisa, joga e paga um salário. Existe um caminho a ser percorrido aí, né? Você tem que pagar luvas pro jogador, você tem que pagar uma grana pelo contrato, você tem que ver a questão salarial, prêmios, metas e tudo mais. E o São Paulo passa por uma dificuldade financeira muito grande. Então, assim, a informação que eu trago pra vocês é que há um interesse sim do São Paulo, porém, existe sempre um pé atrás pela questão financeira. E eu venho falando aqui pro torcedor de São Paulo, enfim, nos meus vídeos, que o São Paulo monitora o mercado, olha o mercado pra ver oportunidades. E que não tem dinheiro, que entrar de dinheiro em possíveis vendas ou outras receitas, o São Paulo prega a questão de ter a responsabilidade de pagar as dívidas antes de sair contratando. Mas, por outro lado, o Rogério Senne quer um jogador com essas características, quer um jogador de lado de campo com velocidade, jogador jovem, né? Com a saída do Marquinhos, o Marquinhos foi anunciado pelo Arsenal, a lesão do Caio. Então, o São Paulo busca um jogador com essas características. E o Marcos Guilherme se encaixa, sim, nesse perfil de jogador que o Rogério Senne quer pro restante da temporada. Por outro lado, o Marcos Guilherme também tem outras oportunidades, né? Já alguns clubes de fora e aqui do Brasil, além do São Paulo, ligaram pra consultar, pra saber valores, interesse e tudo mais. Quem está no dia a dia com o Marcos Guilherme entende que até os próximos dias essa situação toda vai ser resolvida, porque o Marcos Guilherme quer jogar. O jogador não quer ficar parado nunca, o jogador quer estar em campo, quer atuar. E, evidentemente, todos eles vão analisar o que é melhor para o futuro do jogador. Então, é uma situação que ainda é embrionária, ainda está na questão da conversação, muito mais do que oferta, números e tudo mais. É preciso ter muita calma, mas o torcedor do São Paulo, evidentemente, nas redes sociais está preocupado. O torcedor no Morumbi entende que o São Paulo precisa ter mais velocidade, é um time mais de posse de bola, não tem tanta fuga pelos lados. Tanto que o Rogério tem usado muito os laterais como pontas, né? Pra ter essa profundidade. Então, o São Paulo sente a necessidade de um jogador com essas características. O Marcos Guilherme é uma oportunidade de mercado, mas, mesmo assim, o São Paulo, pelo grave momento financeiro que passa, momento de reconstrução, momento delicado, mesmo um jogador estando livre no mercado, São Paulo olha com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E, por outro lado, o que joga a favor do São Paulo é a questão do próprio Marcos Guilherme ter ficado, assim, com um gostinho de... Poxa, queria ter ficado no São Paulo, né? Queria ter continuado lá em 2018. Então, pega um pouco pelo lado emotivo, pelo lado do coração, porque o jogador tem essa vontade, essa identificação com o clube, gostou muito dos funcionários, dos jogadores, enfim. É um jogador que ficou muito bem adaptado aqui à capital paulista. Então, é uma situação que pode ser um caminho aí pro São Paulo, de repente, convencer o jogador a atuar pelo São Paulo, ou seria, no caso, um retorno ao São Paulo. Vamos aguardar e, evidentemente, toda nova informação a gente vai trazer aqui no canal. Só que, antes, quero comentários, quero saber de vocês. Será que o Marcos Guilherme é esse jogador que pode suprir essa necessidade do Rogério Ceni? A gente vai interagindo e trocando uma ideia. E, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa as notificações, porque todo dia tem muita informação pra vocês. Tamo junto!